Então, Mariana, o que você tem pra me dizer? Fala! Ah, não quer falar mais? Você deve estar de brincadeira com a minha cara. Eu venho até aqui te ouvir, e você não abre a boca? Mariana, somos amigos há tanto tempo, passamos por muita coisa juntas. E até agora eu não entendi por que você me deu sua rasteira. Eu tô magoada, eu tô triste, entendeu? O que eu preciso agora é de um tempo, um tempo pra pensar. E quem sabe um dia a gente volte a se falar. Quem sabe?